21 de Fevereiro de 2023, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, convido-vos a viverdes a quaresma na presença do meu Filho Jesus. Aproximai-vos do confessionário e buscai sua misericórdia. Fortalecei-vos com o precioso alimento da Eucaristia. Se assim fizerdes, sereis grandes na fé. Não vos afasteis da oração. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações que virão. Afastai-vos do mundo e vivei voltados para as coisas do céu. Não desanimeis ante vossas dificuldades. A vossa caminhada nessa vida é cheia de obstáculos. Mas eu sou a vossa mãe e estarei convosco. Daí-me vossas mãos e eu vos conduzirei à vitória. Coragem. Não vos preocupeis. Eu cuidarei de vós e de todos aqueles que amais. Coragem. Meu Senhor vos ama e vos espera. Aquilo que Ele preparou para os justos, os olhos humanos jamais viram. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém.